O Flamengo volta a se reunir com o Évito Ribeiro e tem dia D por renovação nesta quinta-feira. E assim, isso foi atualizado há duas horas atrás, a notícia é da Letícia Marques, do Globo Sport. Flamengo e Évito Ribeiro vivem os momentos decisivos para a renovação do contrato, que está a três dias do fim. A semana, que mesmo com o Natal foi marcada por reuniões presenciais ou não, nutriu a expectativa de um final feliz para a relação que iniciou em 2017. A última conversa entre as partes aconteceu na última quarta-feira. Apesar de não ter tido uma definição, o saldo foi considerado positivo. O desfecho é esperado para essa quinta, que é tido como dia D para a permanência do meio. Nós estamos chegando às 9h40 da noite e até agora não saiu nada. A necessidade é o denominador comum em relação ao tempo de contrato. Aos 34 anos, o meio pediu dois anos de contrato. O Flamengo, no entanto, sinalizou com o desejo pela renovação somente até o fim de 2024. Para o final feliz, as partes tentam encontrar um meio termo. Vamos ver da melhor maneira para seguir sendo vencedor no Flamengo. Disse em evento do projeto de rede social, craque do amanhã e Santos Isabel, o Everton Ribeiro. A identificação e o desejo de se tornar ainda mais vencedor com a camisa do Flamengo fizeram o Everton Ribeiro sinalizar aos outros clubes interessados que a vontade dele era permanecer no Flamengo. Caso a renovação não aconteça, o mês estará livre para negociar a partir do dia 31. Então, assim, mais uma rodada de negociações. Então, teve reunião ontem, quarta-feira. A expectativa é positiva para um desfecho de uma renovação do Everton Ribeiro. O Flamengo quer um ano só. O Everton quer dois. Eu acho, e aí é opinião minha, eu acho que vai sair um mais um. É um ano de contrato. E se ele atingir meta, vai sair um outro ano aí. É o que eu acho, não é o que eu quero. Mas eu acho que vai acontecer isso. E aí a gente vai precisar analisar de novo aquelas cláusulas de renovação automática e tal, que o Flamengo geralmente não costuma saber fazer. O Flamengo geralmente costuma não saber fazer. Ah, Marcon, por que você acha isso? Até pelo desfecho do Scarpa também. Eu acho que isso pesa a favor do Everton Ribeiro. O Scarpa não ter vindo pesa a favor do Everton Ribeiro numa renovação. A gente já discutiu bastante o Everton Ribeiro aqui, né? Então, assim, acho que vocês já sabem a ideia de todo mundo já com relação ao Everton Ribeiro. Eu acho que é um bom jogador e eu acho que ele já não é mais titular. Eu acho que ele perdeu esse status de titular. E é aí onde o Flamengo precisa atuar. É aí onde o Flamengo precisa convencer o jogador de falar olha, você não é mais, você não tem mais o status de titular desse clube. Então, se você perdeu o status de titular desse clube, você não pode renovar pelo mesmo valor que você recebe. Você recebe um salário de titular, né? Então, você não é mais titular, você não renovaria por um salário de titular, né? E aí volta naquela questão. Ah, pô, você aceitaria um jogador ganhando 800 mil e sendo banco, né? E sendo um reserva quanto mais do seu time, né? Vai entrar, vai jogar, é claro que vai, mas todo mundo à disposição, ele é um reserva. Então, assim, você pagaria 800 mil, 700 mil, sei lá o que seja, num cara que seja reserva para o seu time? Não sei. Eu não pagaria. E eu tentaria levar a conversa para esse rumo, sabe? Ó, infelizmente você não é mais o titular do time. Você não tem mais esse status, então não tem como eu te pagar o valor que você pede, porque o valor que você pede é para um jogador titular. Parece que pela notícia da Letícia aqui no Globo Esporte, a questão financeira já não é um problema na negociação. Então, a negociação agora se estende na questão do tempo de contrato, se um ou dois anos. E é nessa que eu me preocupo. Se já se resolveram a parte financeira, eu duvido muito que o Elton Ribeiro tenha tido uma diminuição do seu salário. Então, assim, toda essa coisa que eu falei aqui antes, que eu faria, acho que não vai ser levada em consideração pelo clube. Então, a gente pode ter uma renovação, mesmo que seja por um ano, para o Everton Ribeiro, mas com o salário no patamar que ele já ganhava. E aí eu acho que é meio doideira já. Eu já acho que é esbanjar um pouco mais o dinheiro do Flamengo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. O E.T. Builu fala aqui que essa diretoria não sabe encerrar ciclos. Eu concordo também. A gente já demorou demais para encerrar alguns ciclos. O Diego Alves foi assim, o próprio Diego Ribas foi assim. A gente tem uma certa dificuldade para encerrar alguns ciclos. Pode ser que isso esteja acontecendo com o Everton Ribeiro também. Eu não sei quais são os detalhes da negociação. Então, salário, vai ser um ano só, vai ser um ano mais um, quais são as cláusulas para renovação automática, se é que elas vão existir e tal. Então, assim, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas, a princípio, eu posso ser até favorável à renovação do Everton Ribeiro, mas eu condicionaria uma redução salarial. Porque eu acho que ele não é mais titular desse time. Ele não é titular desse time jogando com quatro no meio. Eu armaria com o Pulgar, sei lá, começaria o ano, pelo menos, com o Pulgar, Gerson, Vela Cruz e Arrascaeta. Então, assim, nem nesse time com quatro no meio campo, o Everton Ribeiro não é titular. Se a gente for analisar e falar assim, não, vamos fazer o time aqui, o início de 2024, da forma que o Tite terminou 2023. Seria um 4-3-3. Eu acho que ele tem menos chances ainda. Menos chances de ser titular. Então, para mim, não faz sentido você ter uma renovação dos mesmos valores para o Everton Ribeiro. Não sei o que vai acontecer. A gente espera aí o desfecho da história. Pelo Globo Esporte, seria hoje. O desfecho da história seria hoje. Até agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Não tenho nada de novo. Pelo menos aqui nos sites que eu tenho. abertos aqui agora, num momento, não tem nada de novo. Então, pelo jeito, ainda não se chegou a um acordo entre Everton Ribeiro e Flamengo. Então, assim, a gente não tem esse acordo ainda. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. O Rafael Barão falou aqui, o Everton Ribeiro só vai atrasar o lado do Matheus Gonçalves. Caramba, eu nem sei se atrasa o lado do Matheus Gonçalves, sabia? Por exemplo, vamos lá. Se jogar num 4-4-2, aí eu acho que perde espaço o Matheus Gonçalves e, sei lá, o Cebolinha, que saiu jogando bem, o Luiz Araújo. Porque aí são jogadores que têm um outro estilo, que não casariam tão bem nesse 4-4-2 aí, pelo menos da forma que eu penso 4-4-2. Que aí eu jogaria com um atacante. Nesse caso seria o Pedro, né? A gente não sabe como é que o Gabriel vai voltar. E aí um jogador de lado. Poderia até ser o Cebolinha, né? Eu começaria o ano com o Pedro e o Cebolinha, tá? Mas pode ser, sei lá, Bruno Henrique e Pedro. Pode ser Bruno Henrique e Gabigol, sei lá, se voltarem a jogar o que sabem, né? E aí esses pontas perderiam espaço, né? O Cebolinha não, porque terminou o ano muito bem, mas o Luiz Araújo perderia espaço, o Matheus Gonçalves perderia espaço. Se for um 4-3-3, eu acho que não perde. Porque o Everton Ribeiro não joga como o Aladé. Num 4-3-3, o Everton Ribeiro vai ser o tal do substituto do Arrascaeta. Vai ser esse cara para ser um meia mais centralizado, mais pensante, numa situação até de voltar menos, e tal, que seria esse jogador, né? Você jogaria ali, sei lá, Pulgar, Delacruz e Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta ali, quando o Arrascaeta não puder jogar. E aí fariam, sei lá, um meio ali. Ainda tem o Gerson para entrar nessa brincadeira. Você pode jogar com Pulgar, Delacruz e Gerson. Abre o Gerson, joga o Gerson um pouco mais para a armação. Então, assim, com 3, num 4-3-3, com meio, com 3 jogadores, eu acho que o Everton Ribeiro perde muito espaço, né? E eu acho que o Matheus Gonçalves não vai ser esse cara prejudicado pelo Everton. Num 4-4-2, a gente pode pensar, né? Num 4-4-2, sei lá, você coloca ali, Pulgar, Alan, Delacruz e Arrascaeta. Ou Pulgar, Gerson, Delacruz e Arrascaeta. Tá, o Everton pode entrar e aí meio que barrar ali o Matheus Gonçalves? Pode ser. Mas eu acho que são posições diferentes, tá? Para esse momento, eu acho que não atrapalha, não. Mas eu acho que não é mais um vídeo, né? Então, eu acho que não é mais um vídeo também. E aí, vamos lá. E aí